Antes do vídeo começar, eu vou deixar aí no comentário fixado ou na descrição do vídeo o site do Brawlis10gigs.com.br Onde tá o balanceamento completo pra quem quiser já ver de primeira e não quiser assistir o vídeo todo, beleza? Então, é isso. E esse vídeo eu apenas vou dar a minha opinião que vai mudar assim no meta atual e tal E a minha visão de jogo, só isso mesmo, então é isso, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Então, bora começar pelos buffs. O primeiro buff foi na MAC, só aumentou 100 pontos de vida dela Eu acho que não vai mudar tanto assim no meta atual, ela só vai subir um pouco, tá ligado? Só subir um pouquinho, mas não vai aparecer muito Porque a MAC, pra mim, é um dos Brawlers mais odiados que tem no jogo Não é o lendário mais favorito da galera, a galera prefere mais, sei lá, um Spike, um Crow, uma Amber e tal Ela não é um Brawler muito popular pela comunidade Mas querendo ou não, a MAC é forte, ela é um Brawler interessante Só que requer muita habilidade Porque quando ela tá sem o robô dela, ela é muito fraca e tudo Então ela não dá muito suporte Ah, e só pra deixar claro, o robô dela não ganhou mais vida, beleza? Só ela, ela só aumentou 100 pontos de vida dela Menos o robô, o robô não ganhou nenhuma vida, beleza? Então, bora aí para o próximo Brawler Bom, o próximo buff é no Barley E esse sim vai impactar bastante no meta atual Porque, cara, ele vai precisar de winch a menos pra matar uns Brawler com média vida e com vida baixa Tipo, lançador, é Brawlers que tem pouca vida assim, que tem uma vida mediana Então, isso vai impactar muito E o Barley vai ficar entre os melhores lançadores nesse meta Sim, vai ficar chute com o Grom e com o Sprout É os dois lançadores que eu tô vendo pra caramba no meta Ele vai ficar bem interessante no zone estratégica, velho Vocês não tem noção como ele vai ficar muito bom Ah, tá aí, eu tô usando o segundo poder de estrela dele Só pra deixar bem claro Esse não é o dano dele principal, tá? É junto com o posteiro de estrela dele Mas esse 1.340 de dano, mano Cara, vai ajudar pra caramba Você vai conseguir eliminar alguns Brawlers bem facilmente E também você vai precisar de um hit a menos pra matar alguns Brawlers Então, acho que o Barley vai entrar sim pelo meta atual bastante Vai ficar entre os melhores lançadores E eu não sei qual modo ele tá bem interessante Eu só sei que ele vai ficar legalzinho no zone estratégica Sim, porque é o modo que ele dominava pra caramba Então, bora ir para o próximo Brawler Bom, o próximo Buff é na Eve Que só aumentou 30 de dano a mais no dano básico dela E esse Buff vai ajudar ela Ela vai voltar um pouquinho mais pro meta Eu acho que vai ficar entre os Brawlers que a galera vai escolher Assim, na Liga Estelar Essa opção é interessante Eu acho que esse Buff vai ajudar um pouco ela Porque ela recebeu muito nerf, velho Ela foi muito nerfada lá atrás E agora eu acho que ela vai voltar um pouquinho mais pro meta E o meta eu acho que vai aparecer um pouco mais de Eve Não sei se ela vai ficar muito forte Eu acho que não Ela vai ficar bem equilibrada Só pra deixar claro Não tô jogando a sério Eu tô falando com vocês assim, beleza? Só pra explicar o meu ponto de vista Mas aí Eve vai subir um pouco no meta E não sei se vai aparecer muito Não sei se ela vai ficar muito forte Mas eu acho que... Pô, ela vai ficar bem interessante, tá ligado? Eu acho que ela vai aparecer um pouco mais agora Então bora ir para o último Buff Assim, porque foi 4 Brawlers Pufado e 4 Brawlers que tomaram um nerf Beleza? Então bora ir para o último Que tomou um Buff Bom, o último Buff foi no Gus E esse sim, mano Vai bater de frente com todos os suportes do Brawl Stars O Gus vai estar muito, 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 muito forte no meta atual Porque agora, mano Ele recebeu um Buff gigantesco Ele só tomou um Nerf pequenininho no acessório dele No primeiro acessório Que dava 1.800 de dano Agora dá 1.400 de dano Agora você se pergunta Qual um dos dois assim é o melhor acessório Se é o primeiro ou o segundo? Agora os dois Meio que está equilibrado Acho que agora está meio que versátil os dois Mas ainda querendo ou não Ainda vou escolher o primeiro Porque ainda o primeiro eu empurro o Brawler E está ainda um dano bem daorinha Bem interessante Então para a cor e dá um dano ainda ok Tá ligado? 1.400 de dano é um bom dano sim E vai te ajudar muito a matar Brawlers com média vida Com vida baixa assim também Que tem pouca vida Então ainda assim esse Buff foi muito bom Foi fantástico Agora você não requer muita habilidade para jogar com o Gus E vai te ajudar muito Porque agora, ó Para você ver, mano Agora a Super dele atravessa a parede, velho E agora a Super dele vai mais rápida Então agora ficou mil vezes melhor para você acertar qualquer oponente Tá ligado? O seu aliado todo aqui, ó Só para mostrar para vocês, ó Atravessa, ó Caraca E isso, mano Isso impacta muito no meta atual Você vai ver, mano O Gus vai entrar em muito modo de jogo O Gus vai ser o melhor suporte que vamos ter no Brawl Stars É sério Vocês não tem noção O que a Supercell fez, mano Vocês não tem noção, mano O estrago que ela fez agora, velho Porque realmente o Gus vai estar muito forte E isso eu posso garantir para vocês Beleza? Então, esse aí foi o Buff Olha o Buff, mano 1.320 de vida, velho Cara, eu recomendo muito vocês colocarem o Gus assim Entre os suportes, tá ligado? Se você ama jogar de suporte Mano, vai de Gus que é sucesso, velho Isso vai ajudar muito a sua equipe Beleza? Então, bora ir para o outro Bora ir, bora Desculpa Bora ir para os Nerfs agora Beleza? Então, sim, bora Bom, primeiro Nerf foi no Poco E sim, o Poco merecia um Nerf sim Que ele estava muito forte Como fiz até um vídeo Que ele parecia um Brawler Assassino Agora esse Nerf vai impactar um pouco sim Tá? Ele agora Eu acho que o Poco vai ficar mais equilibrado Ele não vai sair do meta atual Só para deixar claro Ainda o Poco vai estar muito forte Isso é, mano Essa diminuída no Poco Só vai deixar ele mais equilibrado no meta Não vai ficar tão apelão Porque o Poco era o melhor suporte que tinha, mano Você não via mais Pan Você não via mais Bairro Você só via Poco No zona estratégica Em todos os modos de jogo Só estava vendo o Poco O Poco era o melhor suporte que tinha Agora ele vai ficar equilibrado E agora ele vai bater de frente com o Gus assim Os dois vai estar meio que pau a pau Mas aí da Pampa e o Bairro É bem interessante, beleza? Mas esse Nerf foi justo sim O Poco merecia esse Nerf E a Supercell acertou em cheio Porque realmente Bufar o Poco É um perigo, mano É um perigo gigantesco Ok? Então bora ir para o próximo Nerf Bom, o próximo Nerf foi no Sun E sim, esse Nerf foi justo Na minha opinião Porque ele realmente estava muito quebrado Que, mano Quem sabia jogar de Sun Abusava muito desse poder de estrela O primeiro dele Agora esse de 30 para 20 Vai deixar ele mais equilibrado Você vai ter que usar mais, né Você vai ter que ter mais skill Antes de jogar com ele e tal Você vai pensar mais Antes de jogar manopla Tudo Bonitinho Agora o segundo dele Vai abrir mais espaço Pelos dois poderes de estrela dele Porque o segundo ninguém usava E literalmente ninguém usava Agora o segundo aqui Esse Nerf para mim Foi um Nerf gigantesco Nesse primeiro poder de estrela Agora o segundo vai ficar Meio que pau a pau a um dos dois Assim Você vai ficar Entre alternando um dos dois Mesmo assim Esse poder de estrela Até que é interessante Porque uma curinha ou outra ali Faz bem para o Sun Porque realmente O Sun O Brawler estava muito forte no meta Estava um Brawler chato Pra caramba E graças a Deus Que a Super Sun Nerfou esse Brawler Porque ele estava muito chato No meta Ele estava um dos Brawlers Mais insuportáveis Que tinha E agora ele vai estar Meio que uma diminuída E acho que agora Geral vai usar mais Agora o segundo Do que o primeiro Beleza? Então bora aí Para o último Nerf E para finalizar Os dois últimos Buffs Foi no acessório Do Stu E também da Bia Que foi no Melado Aqui ó Agora o Melado Só vai durar 35 segundos Na partida E isso foi Um grande Nerf Gigantesco Nesses dois acessórios Eu acho que agora sim Os dois vai ficar Entre alternativas Mas para mim Agora os dois Vai se tornar Entre os piores Acessórios Pelo qual motivo? Agora eu Só um daninho Mano Só um tapa besta Mano E um do Melado E ainda Eu não estou ainda Cara já era o acessório Já era a torretinha E esse para mim Foi um Nerf gigantesco Porque realmente Os dois acessórios Estavam muito bons Agora Para mim Para mim Esses dois acessórios Morreram De imediato Porque mil de vida É bem baixinho mesmo Qualquer tapinha Já mata Mas agora Qualquer brawler Que dá um dano Bem besta Aqueles danos lá De 500 De 300 E dar aqueles danos Assim pequenininhos Agora vai quebrar A torreta mais fácil E agora Você vai ficar Alternando entre os dois Acessórios Eu acho que para mim Esses acessórios Morreu Tá ligado? Eu acho que não vai aparecer Tanto no meta Vai ajudar? Vai Mais 35 segundos Tal Então Você vai ter que ser Muito estrategista Se você for usar Esse acessório Você vai ter que colocar Num lugar que realmente Ninguém bata Nesses acessórios Porque se tiver Já era Porque qualquer tapinha Já mata Cara Para mim foi um nerf Muito grande Nesses dois Beleza? Mas esse foi o vídeo Espero ter gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal É isso Falou Fui Eu amo vocês Bebe bastante água Até a próxima E tchau Eu sou um deus Criatura ridícula I'm begging 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 You Put your loving hands Now baby